Oi gente, eu sou a Analia. Gente, o vídeo de hoje vai ser atendendo o pedido de uma amiga inscrita aí no canal, o nome dela é Sandy G. Há muito tempo atrás ela me pediu para que eu fizesse um vídeo mostrando todos os meus cremes da escala. Aí o tempo passou e eu nunca fiz, aí quando foi agora ela me cobrou, né? Ela disse porque ela não conhece todos, então ela pediu para que eu mostrasse para todos os que eu tenho. Gente, eu não tenho todos, todos na escala, eu vou mostrar os que eu tenho, tá bom? Então, enquanto eu vou tirar eles aqui de cima da mesa para limpar aqui, para ficar mais fácil para mostrar, vou apresentar de um a um. Você aproveita aí, já se inscreve e deixa seu like, tá bom? Conto com você e até já! Oi pessoal, vou começar com este aqui. Este é o Divino Potinho Kids, tá? Esse aqui é para criança e esse aqui não é meu, ele está aqui comigo, mas não é meu. Como a Sandy falou, a Sandy é a minha amiga inscrita aí que pediu para que eu mostrasse, disse que não conhece todas, talvez também ela não conheça esse, né? Que eu não sei quais os que ela conhece. Esse aqui é de criança, esse aqui não é meu, é da minha priminha, ela tem 6 anos, mas ela é muito cuidadosa com o cabelo dela. Então, eu compro o creme para ela e da última vez que eu fui comprar para ela, eu tive dificuldade de encontrar. Então, eu comprei dois, aí eu entreguei um a ela e fiquei com outro aqui de reserva, para quando acabar o dela já ter aqui, tá bom? O próximo, gente, é o 18 elementos, revitalização dos sonhos, 18 elementos. Esse aqui se encaixa na etapa de reconstrução. Aí, a escala pegou e lançou, no final do ano passado, né? No ano passado, lançou o Potão do Amor, também 18 elementos. Pelo que eu entendi, muita gente falando, que inclusive a minha namorada farmácia que me vendeu, parece que este veio para substituir esse, porque esse aqui é liberado e esse aqui é não liberado. Não sei se foi bem substituir, né? Mas veio um liberado e o outro é não liberado, tá bom? Ele é na reconstrução. Aí veio o Divino Potão, ele é 2 em 1 também, serve como creme de pentear e também é de reconstrução ou restauração, eu não tenho certeza. Maionese capilar nutritiva, é nutrição, é não liberado esse aqui. Ui, me perdi aqui. O próximo é o Brilho Impecável Ceramida G3. Esse aqui eu não sei qual etapa que ele se encaixa, mas eu uso quando eu sinto vontade. A mesma coisa esse outro aqui. O Força Extrema Tutano Vegetal Fortalecedor. Também não sei em qual etapa ele se encaixa. O próximo é o Manteiga de Karité, o Liberado, tá? Esse aqui é liberado, 100% vegano. Aí a escala pegou e lançou. Antes, esse aqui é um dos lançamentos, os últimos lançamentos, só que a escala tem um mais antigo. O Manteiga de Karité, Nutrição Poderosa. Esse aqui é não liberado, tá? Mas só que o meu cabelo gosta mais do não liberado do que desse, gostou mais desse do que desse, tá bom? Os dois entram na etapa de nutrição. O próximo é o Bomba de Vitaminas S.O.S. No meu cabelo, aliás, como nutrição. Ou hidratação, aliás. Outro que é hidratação é Tangerina e Gengibre. Ele é liberado, dois em um. Tem um cheirinho maravilhoso esse de Tangerina e Gengibre. O próximo é o Babosa. Esse aqui foi o último creme que eu comprei. Eu me lembro que quando o outro que eu tinha acabou, essa moça aqui era outra. Não era essa modelo aqui, esse desenho aqui, essa imagem não. Era outra imagem. A Babosa, eu acho... Eu não sei se é hidratação ou nutrição, gente. Eu sempre me confundo. O próximo é também um dos mais novos, né? Que é o mais lisos. Eu também não sei em qual etapa. Eu me esqueci. Toda vez que eu vou usar, às vezes, você tem que pesquisar pra ver. Tem que ler direitinho, tudinho lá. Porque são muitos. Aí você pergunta... Ai, Annalia, mas são tantos cremes pra que esse tanto não é exagero? Não, gente. Não é, não. Porque eu uso pra muita sinalidade. Eu lavo o meu cabelo. Eu faço hidratação. Eu faço minhas misturinhas. Eu uso pra retirar o produto que eu uso no meu cabelo, que é o Enem. Então, você passando o creme na hora que você vai lavar. Antes de você lavar, facilita na retirada. O meu enteado usa também. Então, assim, às vezes, quando eu vou arrumar o cabelo da minha prima, eu uso no cabelo dela também. E assim vai. E o próximo é bomba de vitaminas de queratina. Esse aqui, eu acredito que ele é também de reconstrução. É, reconstrução. O próximo é o banana e bacuri. Nutrição. O outro é o bomba de vitamina de abacate. Esse aqui é muito bom. Esse aqui, gente, qualquer dia desses, eu vou fazer uma misturinha que eu faço com esse creme aqui, gente. Uma hidratação maravilhosa. Vou até anotar pra eu não esquecer de fazer essa misturinha pra vocês, tá bom? Bom, bomba de vitamina de abacate. É a hidratação. O próximo é o café verde e o cubá. Também a liberada é dois em um, tá? É a nutrição. O próximo é o argila branca. Também é um dos últimos lançamentos. Ó, argila branca e óleo de jasmin. É... Aqui tá dizendo que é hidratação. Tá? Para cabelos secos e quimicamente tratados. E é liberado 100% vegano. O outro é o queridinho de muita gente, né? É o lama negra. Lembrando que... Segundo me disseram, né? Que pessoas que tem o cabelo claro, que é louro, tem o cabelo mais clarinho... Não é aconselhável usar, porque diz que pode manchar, né? Então, na dúvida, não use. Se você tem o cabelo claro, tá? Não use. Ele entra na etapa de hidratação. Só que eu uso mais ele pra lavar o meu cabelo. Quando eu não quero usar shampoo, eu lavo com ele. E também... Pra... Tipo assim, me ajuda a tirar a retirada do hernê. Me ajuda muito. Tá? Quando eu faço uma equitação com óleo de coco... Na hora de lavar, eu passo esse aqui também. Antes de lavar. Que é pra... Ajudar a tirar a oleosidade do cabelo, né? Dos fios. Muito bom. O próximo é o mais cachos. Para crespas e cacheadas. Também... Esse aqui é dois em um. Tá? O outro... É o Dona Scala. Esse aqui eu acho que ele é nutrição. Até porque tem óleos, né? Óleos de girassol, abacate, coco e linhaça. Então, para cabelo lisos e ondulados. Eu acho que ele é nutrição. O próximo... É o... Restauração espetacular 12 em 1. Gente, no meu cabelo realmente foi uma restauração espetacular. Sabe? Porque eu estava com o meu cabelo quebrando muito. Devido a uma besteira que eu fiz, né? De ter feito progressiva. E pouco tempo depois eu peguei para ser um alisante. Então, meu cabelo começou a quebrar. Ou seja, imagina a bagaceira que ficou. E esse aqui salvou o meu cabelo. Muita gente fala que creme da Scala não é bom por ser muito fraco. Muito... Até por conta do preço. Mas foi esse bem aqui que salvou o meu cabelo. Da quebra. Não era caindo não, gente. Era quebrando. Um restauração espetacular 12 em 1. O outro é este aqui. Coquetel fortalecedor. Eu não sei em qual é a etapa do cronograma ele se encaixa. Mas até porque eu também nunca vi, tinha visto desse creme. Nunca vi ninguém falando desse creme. Quando eu cheguei na farmácia, eu fui comprar um outro creme. Também tinha esse aqui. Só tinha esse. Eu comprei. Então, eu uso assim quando eu tenho vontade, né? Sem me preocupar em qual é a etapa do cronograma ele se encaixa. O outro é o óleo de coco. Ele é nutrição. Também é liberado. O outro também é um dos últimos lançamentos. É o vinagre de maçã com queratina vegetal. Ele entra na etapa de reconstrução. Também é liberado. O outro também foi um dos últimos que eu comprei. Eu ainda não usei este aqui. E é para cabelos crespos. O nome dele é o Mais Crespos. É dois em um. Serve como creme de pentear. Com óleos de argã, coco e patauá. E extrato de amaranto. Para cabelos crespos e crespíssimos. E é liberado. E eu já vi alguém dizendo que ele dá muito volume ao cabelo. Eu ainda não sei porque eu ainda não usei. O próximo é o queridinho também de muita gente. Dispensa apresentação, né? Que é o amido de milho. Hidratação. Creme de pentear. E liberado. E o outro é o banho de cristal. Esse creme aqui eu me lembro que dele, muitos anos atrás, tinha um banho de cristal. Não sei se é a mesma composição, se mudou alguma coisa. Só sei que ele é muito bom. Eu acho que ele é hidratação. Só que ele não é liberado, tá? Mas eu gosto dele. O outro é o Força Surpreendente Jaburandi. Esse aqui é para tirar cabelos aliosos, tá, gente? Eu, geralmente, meu cabelo tem a tendência de ser seco, sabe? Só que, às vezes, eu faço uma equitação com óleo de coco, né? Aí, foi o caso que eu falei aqui desse aqui. Aí, eu passo esse aqui antes de lavar o cabelo. Depois que eu lavo o cabelo com shampoo. Se eu não passar, assim, esse daqui, que às vezes não limpa direito, né? Não lava direito, o cabelo fica muito pesado. Aí, então, eu vou e passo um pouco desse creme aqui, que tira a oleosidade do cabelo. Aí, meu cabelo fica bem levinho. Se eu não fizer no mesmo dia que eu lavo, tirando a uma equitação, eu faço na próxima lavagem com esse aqui. O próximo é o Coctel Brasil. Açaí, Guaraná, Melaço de Cana e Manteiga de Tucumã. É na etapa de nutrição, é liberado e é dois em um. Muito bom esse aqui. O outro é o óleo de argã. Esse aqui é o mais antigo. É para cabelos secos e opacos, ele não é liberado. Aí, a Scala lançou recentemente também o óleo de argã, que nutre e revitaliza. O liberado, 100% vegano. Eu gosto dos dois. Eu não, meu cabelo, eu gosto dos dois. Não tenho muita diferença, não. O leite vegetal também eu já conhecia de longas datas. E meu cabelo gosto também. Só não lembro qual etapa ele se encaixa. Eu uso quando sinto bondade. O queridinho de muita gente também, né? O maracujá e o óleo de patauá. Vi muita gente falando bem desse creme, muitas meninas falando. E ele entra na etapa de nutrição, tá? É liberado e também tem um cheirinho muito agradável de maracujá. O próximo é o coquetel de frutas. Esse aqui entra na etapa de hidratação. É aquele com três cores na horizontal. Esse aqui são três cores na vertical, que é nutrição. E esse aqui na horizontal, hidratação. Só que um chama coquetel de frutas e o outro chama coquetel Brasil. Vou botar aqui pra vocês verem a diferença. Tá bom? O próximo é o SOS argila branca. Esse aqui também entra na etapa de reconstrução. E é muito bom esse aqui, gente. Também. Eu tenho sorte que meu cabelo gosta de cremes bem levinho. Gosta de creme barato. Graças a Deus, né? Porque se meu cabelo fosse... Gostasse de creme muito caro, eu tava perdida. Enfim, vamos lá. Pra continuar aqui. O próximo é o divino... Ah, não. É o potão desmaiado. Ele é dois em um. Com óleos vegetais. Eu acho que ele é pra hidratação... Ou... Nutrição. Tá bom? Isso aí é também como creme de pentear. E pra finalizar, o meu preferido. Meu xodózinho da escala. Que é o... Tchan, 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 tchan. Manga e castanha do Pará. Gente, esse aqui é uma loucura quando eu passo esse creme no meu cabelo. Meu cabelo dá show. Fica lindo, maravilhoso. Eu uso ele como hidratação. Eu uso ele como creme de pentear. Eu uso ele, às vezes, quando eu quero retirar o Enem. Sabe? Ele é muito bom. No meu cabelo, ele é maravilhoso, gente. É o melhor. O meu cabelo mais gosto é esse aqui. Tanto é que esse aqui já é o meu quinto pote. Ele já tá bem aqui, ó. Já tá na metade. E logo, logo, vou ter que providenciar outro. Então, foram esses os meus cremes. Espero que eu tenha ajudado, né? A você conhecer. Você que pediu, tá, amiga? E conto com o apoio de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.